Estamos de volta, é, hashtag mais show, hashtag nasce uma estrela, é isso aí galera bombando e ó, vou lembrar você que tá em casa, pra você ficar esperto e ligado nesse último candidato, porque depois os jurados vão escolher quem passa pra próxima fase e você vai ter que escolher no Facebook qual dos dois continua na competição, hein? Qual dos dois que restaram aqui é que vão continuar na briga aí, pela vaga, na próxima fase, tá bom? Preparados, jurados? Preparados. Marcelo já tá nervoso que é a vez dele de falar, né Marcelo? Jamais. Jamais. Então vamos lá, quem vai cantar pra gente agora é a música de Gustavo Lima, Que Pena Que Acabou, é o Dudu Costa, vem Dudu! Boa tarde! Que pena que acabou O meu coração chorou Que pena que acabou Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do comberto A gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero pedir você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar no fundo do meu coração E valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou O meu coração chorou O meu coração chorou O meu coração chorou Que pena que acabou E pena que acabou O meu coração chorou O meu coração chorou Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez Tu ser feliz Valeu, gente! Muito bom! O Dudu é animado, gente! Tudo bom, Dudu? Tudo bem, graças a Deus. E aí, Marcelo, o que você achou dessa figura aqui? Dani, eu acho que é muito fácil julgar as pessoas aqui, né? Porque vocês escolhem muito bem todos. E o muito legal é que foram estilos totalmente diferentes, né? O pop, o romântico. Que agora ele já tá dançando, cantando. Canta muito bem. Tá de parabéns, viu? Obrigado. Parabéns mesmo. Valeu, Dudu! Era ódio! Daqui a pouco você volta, viu? Obrigada. Valeu. É... E aí, gente? Muito bom. Agora tá difícil, gente. Agora eu quero ver. Agora com o futuro. Agora é que são elas. Vocês podem conversar, confabular. Confabular aqui. Podem confabular. Eu vou dar um recado importante pro pessoal de casa. E daqui a pouco a gente vem ver o que os nossos jurados decidiram. Vem comigo. Quem é que vai falar hoje? Quem se habilita? Quem se habilita? Sobrou o Silvinho, né? Hoje é o Silvinho. Silvinho foi escolhido. Foi eleito hoje. Ô Dani, cada domingo a gente tá numa sinuca aqui, né? Sim. Por nós a gente escolheria os três já. Mas é muito complicado. Tem que ser um só. A gente conversou, né? Os três foram muito bem. Parabéns. Pelo conjunto da obra, pela presença no palco, pela desenvoltura, né? A gente vai ficar com o Dudu hoje. Mas é aquilo que a gente sempre diz. Vocês dois têm muita condição de voltar porque o nível de vocês é muito bom. Então, a decisão dos nossos jurados essa semana é o Dudu, é isso? Dudu, é. Dudu, parabéns então. Te vejo na próxima etapa, combinado? Vocês dois, a Raíssa e o Leandro, eles continuam na competição, tá? Então, eu vou explicar de novo pra você que tá em casa. A partir de agora, começa uma enquete no Facebook, tá? É a maneira da gente fazer a nossa votação. Bom, o voto só é válido quando você clica no nome da pessoa que você quer que continue. Então, não adianta escrever no comentário. Ai, eu quero muito que a Raíssa continue, eu quero muito que o Leandro continue. Não, tem que clicar lá. Você pode até comentar, pode compartilhar com seus amigos. Quanto mais vocês compartilharem, melhor, tá? Mas só é válido o voto quando clica lá no nome do candidato. Certo, meninos? Então, a gente deseja muita sorte pra vocês. Mas eu amei os dois, então eu quero muito que vocês voltem, tá? Parabéns pela voz e pelo talento incríveis que vocês têm. Brigadão, parabéns. Lá no Facebook agora, hein? Galera votando muito. Ei, vocês, hein? Vocês quase me matam do coração. Olha, você e a gente. Quem tá ajudando muito a gente é a Lu, nossa querida. Muito obrigada, que tá fazendo a pré-seleção dos candidatos, né? Excelentes candidatos. E vocês aí é que tão mandando bala aqui no resto, viu? Então, a culpa de tudo é de vocês aqui. Pra nós é um aprendizado também, né? É uma culpa boa, né? Hoje foi o que o Marcelinho falou. Foi fantástico, porque foi cada candidato tinha... Um estilo diferente. É, isso é legal. E vale a gente lembrar que você, que ainda quer participar, as inscrições estão abertas, posta o seu vídeo nas redes sociais usando a hashtag NasceUmaEstrela, que a nossa produção vai entrar em contato com você. Não precisa ser só sertanejo, só pop, não. Fica à vontade, é o estilo que você quiser, tá? Escolhe a música que você acha que você canta melhor e vai lá. A gente tá esperando a sua inscrição, o seu vídeo, tá? Obrigada aos meus jurados. Obrigada, Rubens Mariano. Obrigado, Dani. Mais uma vez, sempre um prazer. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Silvinho, muito obrigada. Obrigado, Dani. Um prazer. E até domingo que vem. Ansioso já. E as músicas bombando lá no YouTube dele, hein? Bora conferir. É, então. Já vamos lançar agora o EP. Então, fiquem ligados que a gente vai estar informando por aqui e também nas redes sociais. Muito bem. Marcelo Rea, muito obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado mesmo. Foi um prazerzaço estar aqui, viu? Quero que você volte, viu? De verdade. Se Deus quiser. Vou voltar sim. Tá aí. Adorei. Obrigada. E depois dessa competição incrível que deixa a gente tremendo, torcendo, vibrando, é hora de mostrar o que bombou na internet. E o meu amigo Zeluni já tá na área. Vamos ver. Venha, meu amigo Zeluni. Venha, venha, venha. Chegou. Uhul. Cheguei. A gente nem ensaiou isso, viu, gente? Não, foi completamente natural. Foi, foi totalmente. Zeluni, essa semana a galera vai rir assim de ficar com dor na bochecha? Dor na bochecha e dor no coração, mas no bom sentido. Ah, tá. Não quero infartar ninguém assim, Viver, não. É pra deixar o pessoal feliz, não triste. Não tem as lágrimas ruins e as boas. Então vai ser a dor boa hoje. Então tá bom. Vamos ver então o que o Zeluni separou pra gente que bombou na internet dessa semana. Roda aí. Vamos lá. Começando com esse grande balão que os caras fizeram. Cara, que delícia isso, né? É impressionante. E vai ter a versão em slow motion, né? Que é câmera lenta. Olha lá, ó. Mas deve dar uma dor danada nas costas, né? Eu não sei, eu acho que não. Acho que ele amortece e é relaxante, você vê, porque ele cai ali, ó. Na hora que cai o segundo, o cara começa a abrir a bexiga, assim. É muito bom assistir. Olha isso, ó. Ela dá uma balançada, assim. Ó. E ela vai se rompendo, ó. Que legal. É muito, né? Parece montagem, não parece? Parece, parece montagem. Cara, que legal. É sensacional. E é uma torneira, aquele fiozinho amarelo ali. E aí espalha água no jardim inteiro deles. Eu gostei, gostei. É muito bacana isso. É muito legal. É interessante isso. Olha lá, ó. Câmera lenta é uma coisa muito legal de assistir, né? É gostoso, gente. Nesse calorão que tá. Fazer uma coisa... Ah, esse eu amo esse vídeo. Você já viu esse vídeo? Olha lá. Ele perguntou, né? Pode pausar isso. Pra quem não entendeu... Pausa aí que a gente vai explicar, porque esse vídeo é muito fofinho. Com certeza. Tem dois cachorrinhos paradinhos, né? Exatamente. E aí, o que o dono pergunta pra eles? Quem foi que rasgou a almofada? Aí o outro acusa. Ele mostra o cachorro do lado, né? Tipo, não fui eu, foi ele. Não fui eu, foi ele. É muito fofo, gente. Eu amo esse vídeo. Vamos ver. Roda aí. Pode rodar. Quem comeu a almofada? Olha lá. Olha lá. Quem comeu a almofada? Olha lá. Uma patinha. É muito fofo. Sim. O que é isso? Isso é incrível. É um gato. Cara, eu não sei que fosse um frango. É um frango? Não é gato. Não, é um gato, pessoal. E eu queria saber o que ele tá fazendo, porque deve tá quente o chão, talvez? Eu não sei. É, aí ele falou assim, eu vou andar só com duas patas pra economizar as outras duas, né? É, né? Vai saber. Andar mais justo. Isso é incrível. Isso é uma criança. Ela deve ter uns 5 ou 6 anos de idade. E ele manda melhor na sinuca do que eu e você juntos. Que bonitinho. Não, mandar melhor que eu na sinuca não é muito difícil, não, gente. Não é muito difícil, né? É, convenhamos que eu também não sou o mestre da sinuca, mas tudo bem. Isso é fofo. É muito fofo. E ele olha assim, olha assim. É, ele não alcança nem a mesa, né, coitada, lá na ponta do pé. Ele tem que botar um banquinho, né, pra bater. Cara, o menino é bom. Ele é demais. Aí ele bate ali, ele faz duas de uma vez. Todas. Uau. Ah, esse aí é incrível. Esse aí, eu tenho que explicar, né, porque eu não sei como é que tá o russo de vocês. Seu russo tá bom hoje. O meu tá péssimo. Ah, tudo bem. É, esse aí é um cara que ele pousou um helicóptero no meio de uma estrada pra pedir informação pra um caminhoneiro. Mentira. É verdade. Lá na Rússia. A Rússia é incrível. Só podia ser, né, gente? Só podia ser. Ah, então o cara que veio correndo era o piloto. É o piloto. Aí ele volta correndo, ó. Aí ele pega e decola e vai embora. Ele fala, ó, pra onde fica Stolichnaya, sei lá o nome que for lá do lugar que ele vai? Chernobyl? Gente. E aí ele pede a informação e vai embora. A pessoa descer um helicóptero pra pedir informação. Isso eu nunca vi na vida. Na vida. Que coisa, cara. Coisa doida, né? Agora que eu não ando mais de helicóptero. Nunca mais. Nunca mais. Já tinha medo antes. Agora então, imagina. O cara fala, não, eu vou parar ali na Paulista pra pedir informação. Parar o trânsito inteiro na Paulista. E brinca. Cara, não dá, não dá. Então esses foram os vídeos que bombaram essa semana na internet. E o Zeluni já tá preparando muito mais aí, tá? Mas é claro que você que tá aí em casa pode mandar suas dicas, suas sugestões também. Manda tudo lá pro Zeluni nas redes sociais. Conta aí pro pessoal como é que tá tudo. Pois é. Se você quiser mandar no Twitter pra mim, é arroba Zeluni. No Facebook, arroba Zeluni. É barra Zeluni, na verdade, né? Instagram, arroba Zeluni. E o canal é barra ZordTV. Mas se você procurar no YouTube por Zeluni, você encontra também meu canal. Muito bem, Zeluni. Obrigadão. Adorei os vídeos. E a gente tá preparando várias surpresas pra vocês também. Então fiquem ligados, tá bom? Ótimo domingo pra vocês, pessoal. A gente se vê semana que vem. Tchau. Com certeza. E depois de conferir tudo que bombou na internet essa semana, é hora da gente bater um papo com o rapaz que vocês vão se encantar, gente. Ele é ator, ele é cantor, ele é fofo demais, um querido. E veio a brilhantar ainda mais aqui o My Show, não é verdade? Vem pra cá, Bruno Anacleto, vem. Olá, Daniquinha. Prazerzão. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Faz tempo, viu, que a gente quer você aqui. E agora deu certo, ainda bem. Que bom. Pra mim é um prazerzaço imenso. A gente já é meio amigo de internet, a gente já se segue ali faz um tempo. Por isso que a gente colocou assim, ó, ligado nesse quadro de internet. Porque a gente troca receitas e figurinhas ali no Instagram já há muito tempo, né? Exatamente. Faz um tempinho. E, aliás, eu fico acompanhando e torcendo, gente. E o Bruno, ele não é só cantor, mas também é ator. E compositor. E compositor. O que mais, Bruno? A gente vai fazendo, né? O que dá pra fazer. Um pouquinho de cada. Onde está o trabalho? Eu estou. Na verdade, assim, quando perguntam sobre isso, sobre música ou ator, eu falo da arte, né? Você gosta da arte, né? Eu gosto da arte de se expressar. E as duas coisas estão ligadas, né? Exatamente. Mas o que que você começou primeiro? Onde você começou primeiro? Eu comecei com a música. Na verdade, com 14 anos eu comecei a tocar violão. Foi ontem, né? Porque você está com 16. Nem com a barba, não tem? Não sumiu a cara de novinho? Não. Quantos anos você está agora? 23. É, novinho, gente. Então, já são... Aí, trabalhando com música, já são seis anos. Então, a música surgiu primeiro na minha vida. Depois, veio a televisão com dois irmãos, que estreou agora faz um mês e pouquinho, né? É, que a gente acompanhou. Eu acompanhei e ficava lá na torcida. A gente tem até um pedacinho pra mostrar pro pessoal de casa. Faz tempo que eu não vejo. Vamos mostrar o Bruno, a participação do Bruno. Na Dois Irmãos. Cadê? Aí. O Ralinho. As casais são convincentes. A paciência é poderosa. Mas o coração da tímida sabe. Não conquista ninguém. Ninguém. Momentos tensos de Ralinho. Você já tinha se visto assim? Não. Já parou pra assistir? Eu assisti, claro. A gente demorou dois anos pra estrear, né? Foi seis meses gravando, depois dois anos esperando editar e abrir a grade da emissora. Enfim. E foi a primeira vez que eu me vi atuando. É uma coisa incrível. Essa cena foi deliciosa de gravar, por exemplo. Ele vivendo momentos de paixão extrema pela Zana. E aquele que tava comigo agora ali era o Munir Canaan, que fez o Abes, que é um grande ator, que me ensinou bastante coisa também. E você trabalhou com um time ali de feras, né? Um time de feras, um time de uma responsa e tanto, né? A gente fez três meses de preparação, todo mundo junto, eu, o Fagundes, o Antônio Calone, o Emílio Orciano Neto, o Juliana Paes, que é uma reima. Enfim, uma galera, um grupo de professores, na verdade, que me ensinaram muita coisa. Uma galera que não sabe nada, viu, gente? Eu sou um pequeno aí da televisão. Mentira. Eu fiquei super feliz e ficava vibrando ali por você, torcendo sempre. Eu falei isso pra você lá no Insta. Repito aqui pessoalmente. É uma vitória, né? Sou sua fã e quero ver você brilhando cada vez mais, viu? Muito obrigado. A gente tá sempre tentando buscar um espaço pra passar a mensagem, seja a mensagem própria na música, seja a mensagem do autor, do diretor na televisão. Vamos cantar pro pessoal de casa? Bora. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo agora, tá? Mas é bem rápido, mas a gente vai pro intervalo curtindo a música do Bruno Anacleto. Bruninho, obrigada, viu? Vamos cantar pro pessoal. E eu que agradeço sempre. Leve como o vento vem bater na minha porta. Livre, leve, solta, vem sem avisar Sigo a vida leve, fico feito um passageiro Viajo o mundo inteiro, sou capaz de mergulhar Sem voltar, não vou deixar você ir embora Vou te levar pra vida inteira Sorte minha, sorte, sorte, sorte minha Vou te levar pra vida inteira Quando você tá tudo certo, eu fico mais esperto Sou um livro aberto A escolha sua, a escolha é sua Sigo a vida leve, fico feito um passageiro Viajo o mundo inteiro, viajo o mundo inteiro Sou capaz de mergulhar sem voltar Não vou deixar você ir embora Vou te levar pra vida inteira Sorte minha, sorte, 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 sorte minha Vou te levar pra vida inteira Sorte minha, sorte, sorte minha Vou te levar pra vida inteira Sorte minha, sorte, 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 sorte minha Vou te levar pra vida inteira Sorte minha, sorte, sorte, sorte minha Vou te levar pra vida inteira Sorte minha, sorte, sorte minha Vou te levar pra vida inteira Legenda Adriana Zanotto